Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Vocês têm certeza que vocês estão preparados para um dos melhores jogos do Sonic de todos os tempos? Caso vocês estejam, caso vocês não estejam, foda-se. Vamos jogar de qualquer maneira, porque esse jogo promete. Bora lá, galera! Sonic Generations! Cara, eu fiquei tão ansioso na época de lançamento desse jogo, vocês não fazem ideia. Acho que foi um dos jogos que eu mais tive hype para jogar e para ser lançado, tá ligado? De qualquer maneira, esse jogo já começa indo direto ao ponto. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui para ser modificada. Ah, detalhe, a musiquinha que toca é do Sonic Heroes, ó. Remixezinho. Tem vários remixes e muito fanservice nesse jogo. Quem não conhece, dá para conhecer agora aí. Legendas? Eu acho que eu quero deixar as legendas. Confirme. Acho que está tudo certo. Gente, vocês vão reparar que esse jogo já começa exatamente como o Sonic 1. Ele nem perde tempo. Você vai no New Game... Se liga. Ele já abre a fase e você já começa na porra louca, velho. O bagulho não perde um segundo, mano. Então já começa maravilhosamente. Gente, detalhe. Só um detalhe bem importante. Esse jogo foi lançado em 2011. Se eu não me engano, 2011, né? 2011. Atentem-se à beleza desses gráficos. 2011, tá? 2011, galera. Olha isso. Bom, deixa eu refrescar aqui os controles com o Classic Sonic. Eu já refresquei um pouquinho mais cedo, mas... Agora a gente refresca de novo, né? Então, gente. Esse jogo... Obviamente ele conta aí com dois Sonic diferentes, tá? O Sonic clássico e o Sonic moderno. Dois estilos de gameplays completamente distintos. E esse aqui ele simula os Sonics clássicos, tá ligado? Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Tem o Spin Dash. Tem várias habilidades aí que o Sonic clássico pode fazer. Ângulos de câmera também mudam, mas... Na maior parte do tempo são, tipo, 2D, tá ligado? O Moshal é chato pra caralho, mas enfim. Valeu aí pelas coquinhas, TG. Tamo junto. Ó, a galera toda que tá chegando aí no canal, sejam muito bem-vindos, hein? Espero que vocês gostem, hein, manos? Vambora. E uma coisa boa desse jogo é que as fases tem muita... Tem muitos caminhos alternativos, então tem, tipo, muitas maneiras de você terminar uma fase. Isso é maravilhoso, cara. Isso é, tipo, simplesmente maravilhoso. Eu tô fazendo uma rota mó aleatória aqui, mas... É pelo Rue mesmo, tá ligado? Pra gente ver aí os detalhes da fase, pá. Aí eu vou por baixo aqui, porque... Por baixo tem vidinha. Isso é maravilhoso. Ah, detalhe, você só pega uma vida caso você pegue 100 anéis. Se você pegar 200, 300, você não ganha vidas extras, não. É só os 100 primeiros. E os monitores de vida, como o que a gente pegou agora aqui. Será que dá pra fazer esqueminha aqui? Acho que tem redring aqui, né? Não. Só anel normal. Não tem problema. Logo menos eu explico pra cada um que não sabe aí o que... Pra que serve cada coisa, mas, ó. A gente pegou uma botinha de velocidade. Se bem que não adiantou muito, porque a gente já tá no final da fase e a gente cagou tudo aqui, ó. É legal nessa parte aqui, ó. Olha como o Sonic acelera pra cacete, ó. Se liga. Olha isso. Nem vê o bichão, mano. Ring King? Maravilha, já peguei uma primeira conquista aí. Obrigado pela coquinha Gupinas. E, Thiago, seja bem-vindo aí, mano. Obrigado pelo sub, querido. Rank S, ó. Já começando bem. Pra você pegar o Rank X na fase, você tem que jogar muito bem. E você não pode morrer. Se você morrer, é sempre ranquear. Independente de quão bom você vá, tá ligado? Então, perfeito, mano. Começamos bem aqui. Valeu pela coquinha João Lima. Tamo junto. Beleza. Hora de cutscene, que agora tem que contar um pouco da história, né, minha gente? Uh! Vou tocar de lado aqui o fone. Por quê? Porque sim. Valeu aí pelo follow, Saks. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Esse vilão do jogo é extremamente esquecível, na minha opinião. É uma parada que, tipo... Foda-se. Mas, enfim. Esse jogo, ele foi lançado como um especial de aniversário de, acho que, 20 anos do Sonic. 20 anos? 20 anos do Sonic. Então, melhor presente de aniversário eu não podia ter, né? Valeu aí, Farmaciópolis e Pamu pelas coquinhas. Tamo junto. Valeu, manos. Esse pra mim é uma das melhores celebrações que eles já fizeram pro Sonic. Celebração melhor que essa, só o Sonic 1 de Game Boy, aquele porte maravilhoso que eles fizeram. Esse pra mim é o melhor presente. Dá até uma ancha de vômito. Tô zoando. Samekish, obrigado pela coquinha, mano. Tamo junto. Sonic, o que é isso? O que você está fazendo? Eu gosto dessa música do chefe. Agora o chefe em si é... Sei lá, velho. Totalmente esquecido. Quem é ele? Nem lembro o nome desse tipo. Time Eater, não. Acho que é isso. Time Eater. Ei! Valeu, Daniel. Olha, coquinha. Tomou um cacete. Não sei como ele não morreu. Não sei como não deslocou uma vértebra, mas beleza. Se isso acontecesse, o jogo ia acabar rápido demais, hein. Não seria uma comemoração muito digna, não. E morreu. Agora ele morreu. Agora ele foi pra além. Tudo que você vai partilhar agora é um sonho pós-morte do Sonic, tá ligado? Ele já tá morto. E ele foi pro paraíso. Porque, obviamente, ele quebrou um pescoço. Mentira. Que mórbido, né, velho? Que mórbido. Nossa, quanto tempo. Que saudade desse jogo, velho. A última vez que eu joguei, tipo, por completo, foi junto com o Kevin, mano. Nossa, queria que ele tivesse aqui. Quando ele estiver vendo aí os vídeos gravados, espero que ele mate umas saudades aí. Porque, na moral, velho. Game Theory. Sonic morre no Generator. Isso é uma boa teoria. Você não concorda? Tudo branco. Está no além. Revivendo momentos do seu passado. Ó! Gab's Theory, mano. Storm Star Theory, velho. Bom, aqui, ó. A gente já começa no Limbo. Não tem absolutamente nada pra gente explorar por enquanto, ó. A única coisa que a gente pode explorar é esse lugar macabro aqui, tá ligado? Então você vai explorar. E o Sonic passa a reviver uma história do seu passado. Obviamente, a Green Hill é a primeira fase de todos os jogos do Sonic. Provavelmente a fase mais marcante até 2011. Porque depois disso foi reutilizada pra caralho e ficou chata de ver. Mas, de qualquer maneira, a Green Hill desse jogo ainda continua foda. Valmir, Victor e Lucas e João Lima. Muito obrigado aí pelas foquinhas, mano. Então, vamos começar, ó. Sonic Moderno é o meu ponto forte. Sonic Moderno eu gosto de arregaçar e não ver porra nenhuma. Eu vou tentar fazer um momento speedrun aqui da primeira fase. Não sei se eu vou conseguir, mas enfim. A gente tenta, né? E o Almoxar fica dando dica. Se você tomar dano sem anéis, você perde uma vida. Jura? Nem... Achei que eu ganhava. Três vidas. Próxima vez eu não faço mais. Vamos lá, então, galera. A gente começa assim, ó. Já começa assim, ó. Uma porra louca, né? Já começa na loucura. E eu já falei o speedrun completamente, mas não tem problema. Dá pra passar direto pra ponte lá. Sempre quando eu tô gravando, sério, o que acontece são as bocas? Tudo bem. Vamos lá. Assim que o bicho gosta. Olha a velocidade desse arrombado, velho. Olha a velocidade, velho. Esse spin dash que eu tô dando seria o drift. É um truquezinho que você usa pra... É um truquezinho que você usa pra ir mais rápido no jogo, tá ligado? Porque você usa o drift e fica movendo pra todos os lados, tipo, analógico. E você meio que dá uma acelerada ferrada, né? É muito bom isso. É bem útil. Nossa, eu não sei como eu pulei, né? Ó, esse aqui, ó. Quando você vem nessas rampas, você fica mexendo na lógica e dá manobra. E quando você tiver pra cair no chão, aperta o R1, o RB e RB, no caso. Tô jogando na Xbox. E aí você finaliza a manobra e ganha muito mais boost. Que é aquela barrinha lá embaixo que eu tô usando. Que é essa aceleração macabra aí do sonho, tá ligado? Ó, aqui, ó. E é bom você variar pros lados, tá? Não, não fica apertando só pra um lado, não, porque senão não vai dar muita barrinha, não, mano. Aqui, ó. Você vem e sobe aqui. Já pega o atalhozinho.ez. Já dá um boost. Já bate a cara na madeira. Pula aqui. Vem aqui. Mola. Mola. Acelera. Subiu na rampa. Loopzinho inverso. E vambora. S, pontos e Vinícius. Obrigado pelas coquinhas, mano. Vocês são foda, velho. Spin Drift. O que que é isso, mano? O que é isso? Vão ter momentos que a gente vai usar o Drift mesmo e vocês vão ver. Ó, a real utilidade dele pra pegar. E a gente, ó. Entendi. Entendi, senhor. Vamo lá. Vambora. E é, aqui é bom pra pegar velocidade pra caralho. Ó. Spin Dashzinho maroto. Valeu, João Guirme BR. E João Xavier, muito obrigado, gente. José Luiz Teixeira aí também. Obrigado, seus gatões. E eu acho que é Rank S. É Rank S. Provavelmente... É, Rank S. Na certa, velho. GG, maluco. Tamo invictos. Tamo invictos no bagulho. Maravilha. Essas coisas que a gente ganha no final, depois eu explico pra vocês, tá? Vamo continuar acompanhando a história, porque a parada vai se desenrolar a partir de agora. Vamo lá, então. Uh! Green Hill maravilhosa! Toma uma aguinha pra refrescar os beiços. Obrigada, Sonic. Eu pensei que eu era morto. Flutando sem um corpo e um limbo nele. Mas você tá morto, sim, velho. Eu vou ter um sonho por semanas. Então a gente acabou de salvar o Tails. Aí você se pergunta, salvar da onde? De quem? Aí a gente vai descobrir agora, mano. Vamos descobrir agora isso. É, exatamente. É assim que as coisas são, gente. É assim que as coisas são. Quando o bagulho decide bugar, ele buga legal. Tá sem áudio, mas acho que dá pra acompanhar a história, pelo menos. Eles falam que esse lugar é familiar e vão explorando outros lugares aí desse limbo limboso. Basicamente isso. Dá até pra eu narrar eles, tá ligado? Eu vi algo na distância. Como prédios, mas eles parecem estranhos. Aquele parece um pinto gigante. Um pinto? Interessante. Vamos explorar? Adoro. Volto logo. Aí o Sonic Clássico aparece. Poxa, você engordou pra cacete, hein? Ficou baixinho. Um metro e meio. Então tá. Vai lá atrás do pinto. É isso aí. E essa foi a cutscene. Esse é o resumo da cutscene. Esse é o resumo da cutscene. Ai, ai. GG. Faz parte. Bugizinho.es é sempre bom. Tá aí, ó. Restauramos a Green Hill, porém ainda tem mais coisa pra restaurar, velho. Não é só a Green Hill que a gente vai explorar, obviamente. Beleza. Agora a gente pode alterar entre o Sonic Modern e o Sonic Clássico. E ganhamos mais uma conquistinha maravilhosa. Pra alterar é só se você apertar o Y aqui, ó. Loading, loading, loading. Pronto. E aí você já altera pro Sonic Clássico e você pode explorar a porra toda aqui, ó. Vou mostrar uma coisa pra vocês antes da gente ir pra próxima parte da parada aqui, ó. Se você vier aqui atrás e falar com o Mochao, aqui é um shopping, tá ligado? Aquelas coisas que eu ganhei no final da fase que eu peguei agora são pra gente comprar coisas aqui, ó, no shopping. Então tem vários itens aqui que a gente pode comprar, várias coisas que ajudam a gente na nossa aventura. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra comprar aqui. E a gente pode equipar isso aqui, obviamente. Deixa eu ver, estamos com 1100 pontos. Não dá pra comprar muita coisa agora, né? Let's be a Mochao in the Water. Não. Então... Shield, interessante. Controle do Mega Drive, vida. Tá, aqui não tem nada de interessante pra pegar ainda, então... Vamos partir pra... Ah, não mostrei uma coisa aqui antes. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa sala aqui é uma sala onde a gente pode revisitar memórias do Sonic, né? Então são filmes, artworks, música e personagens pra gente ir liberando. Pra gente poder ver, analisar, relembrar as coisas e tudo mais. E se eu não me engano, se você apertar o Back... No caso, eu tô jogando no Xbox. No PS3 seria o Select. Aí, ó. Se você segurar o Back por alguns segundos... Você vai pra uma sala secreta... Onde tem, tipo, umas paradas muito legais, velho. Valeu aí pelo follow, Daniel. E obrigado pelas coquinhas, Ressurgente. Tamo junto, mano. Aqui você coloca uma senha pra ir liberando estátuas de personagens. E é uma sala bem grande. É cheia de estátuas. As senhas estão disponíveis já na internet, mas eu não vou fazer isso agora porque é muito... Consome muito tempo, tá ligado? Se tá, depois eu faço. Agora não, porque agora não. Agora não, porque agora não. Valeu aí pela coquinha, Vinícius. Tamo junto. Bom, vamos... Vamos continuar, então, nossa aventura e deixa esses bônus pra depois, tá ligado? Pra gente liberar artwork, música, filme, essas coisas todas aqui, a gente precisa... Primeiro que a gente precisa terminar os desafios aqui secundários. Se eu não me engano, quando a gente pega Red Ring... Me corrijam se eu estiver errado. Quando a gente pega todos os Red Ring de... Reg Rings. Os Red Rings de uma fase, a gente libera alguma coisa. Você vê aqui que tem cinco Red Rings disponíveis. A gente vai pegar ao longo da aventura alguns, tá ligado? Não sei se a gente consegue pegar todos. Isso aqui é o Mega Drive. A gente consegue jogar se a gente comprar o controle. E aí a gente consegue jogar o Sonic 1 de Mega Drive. Que, inclusive, a gente já zerou aqui, então... Não tem por que jogar de novo. Mas é um bônus legal. É um rabi-wordzinho aqui pra explicar, tá ligado? Tem alguns desafios, mas isso a gente vai ter que fazer depois, de qualquer maneira. Não. Não mola não, Sonic 1. Isso. Bom, agora vamos para a segunda parte da aventura aí, que é... Chemical Plants. Antes dela ser reutilizada pra caralho, depois de ficar chata pra cacete. Obrigado, Sonic Forces. Obrigado. Bom, vamos começar então. Eu vou começar com Modern Sonic aqui, porque... Porque sim, tá ligado? Reggy Rings, exatamente. Ah, tranquilo, velho. Tranquilo. Você pode chutar caixas que se movem dando um boost nelas. Isso eu acho que a gente vai fazer nessa fase, inclusive. Eu adoro essa fase. E a música disso aqui é maravilhosa. É um remix da Chemical Plants do Sonic 2, velho. Olha que maravilha, mano. Se liguem. Essa fase é uma das minhas favoritas, velho. A estética dela é maravilhosa, mano. Tem vários caminhos paralelos. Vários, mano. Olha isso. Vou queimar o rail pra gente dar um grind. Opa. O 20zinho. De preferência não na parede, né, Sonic? Beleza. É que eu vou pelo caminho normal, né? Vou pegar aqui a batalha. Chegada aí pela Coquinha Valmir. Tamo junto. Vou pegar vários rings aqui. Eu vou tentar ir pelo... Opa. Tem Red Ring aqui em cima. Esses são os Red Rings que eu falei pra você, galera. Falei pra vocês, no caso, né? Eu tô ligando no português de level. Esse jogo me deixa empungado. Opa. Deixa eu jogar alguma coisa. Eu lembro mais ou menos do layout das fases, tá ligado? Tem coisa que eu não lembro bem. Eu vou acabar bugando, mas... Tem alguns atalhos, coisas distintas que eu lembro. Eu vou tentar... Desufruir disso o máximo possível. Aqui eu lembro que a gente vai cair no buraco. O buraco dela perdicione. É cheio de bola azul gigante. Tem um Red Ring aqui. Pegamos. GG. A gente vem aqui. A gente pula na rail. Vem pra cá. Já dá uns homing atar aqui. Vem pra cá. É quadrado ou bolinho? Caralho. Qual o botão que vai pra... Poxa, achei que era um quadrado. Não, um X, cacete. Ninguém vê. A gente mexe aqui com o analógico na direção que a gente quer e aperta o X. Beleza. Peguei o meu atalho. Opa. Oxi. Nunca caí naquele lugar. Obviamente tem uma primeira vez pra tudo, né, meus queridos e minhas queridas? Nossa Senhora. Live do Gucci e Daniel Manbrim. Obrigado aí pelas coquinhas, gente. Tamo junto, mano. Por não ter visto antes, mano. Pamu, Farmaciopolis, Super Mario 64, 64, Samé. Muito obrigado pra todo mundo que deu uma coquinha aí, mano. Se eu esqueci de alguém, desculpa, velho. Aqui foi muita coquinha de uma vez só e eu só vi agora, velho. Valeu mesmo, gente. Vocês são fodas, velho. Aqui vocês corram pra cacete, senão a água sobe, velho. A água roxa sobe. Infelizmente essa fase é curta. Já estamos quase no final. Vou tentar pegar o atalho. Boa. Valeu, Dante da Depressão, pela coquinha também, mano. Tamo junto. Ó. Gostei da vida da luz aqui. Aqui eu vou tentar dar um. Ai, quase fui no... Nossa Senhora. Quase fui pulindo, mano. Quase perdi o Hancastle por causa dessa bosta. Beleza. Hancastle é nosso, provavelmente. Hancastle é nosso. GG, minha gente. Valeu, Sasuke. Obrigado, mano. Live do Gucci tá arregaçando, velho. A gente vai ficar até com um gosto de coca na boca por duas semanas, tá ligado? Obrigado, meu querido. Tamo junto mesmo, velho. Não sei o que conquista é essa. Shooting Star. Mas beleza, eu consegui uma Shooting Star, velho. SFunks. Valeu pelas coquinhas, mano. Por que as redescinhas estão bugando as vozes, velho? Aí tá de sacanagem, né, mano? Aí tá de trollagem, velho. Eu vou ter que averiguar isso. Provavelmente é o CD que tá de puncture. Valeu aí, Funtime Freddy, pelas coquinhas, mano. Caralho, sabe o que eu vou fazer, mano? Vou deixar isso aqui tocando enquanto a cutscene passa, mano. Pra não ficar sem porra nenhuma, tá ligado? Se bem que a cutscene desse jogo, a história desse jogo é bem... Sei lá, velho. Não é uma história muito bem desenvolvida, tá ligado? É uma história bem simples, mano. É uma história que não precisa de muito... Ah, não precisa de muito... Não sei explicar. Perdi a palavra. Valeu aí, live do Gucci. Tamo junto. Obrigado pelas coquinhas, mano. Beleza. Aí, olha. É cada Regi Ring que você pega, você pega um item novo. Você tá vendo que eu já peguei uns artworks aqui. Agora vamos com o Classic Sonic, galera. Cada fase aí é com o Sonic diferente. Então, pra gente passar pra próxima, a gente termina com os dois Sonics, tá ligado? Então, vambora, velho. Sonic clássica, a fase é bem, bem parecida com o Sonic 2, mesmo. É bem parecida. Valeu aí, Ramon, pela coquinha. Tamo junto, mano. Meu baú tá carregando, meu consagrador. Aí sim, João. Obrigado, mano. Valeu mesmo, velho. Enlished é maravilhoso. É o meu Sonic favorito. Pra quem não sabe, o meu Sonic favorito é o Sonic Enlished, que vai aparecer logo menos aqui no canal. Me aguardem. Aqui eu vou pelo caminho de cima. Aqui é um remix clássico da Chemical Plunge, ó. A música é bem semelhante com o Sonic 2, mesmo. E a fase também, como eu já falei. Opa, não, 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 não. Pode voltar, que eu vi um Red Ring aqui. Eu quero esse Red Ring agora, mano. Vou deixar o que dizem. Se a gente tomar hit, não tem problema. Detalhe, galera. O Classic Sonic pode usar o Spin Dash tanto da maneira clássica, quanto você segurando o X. Ele também dá o Spin Dash. E a gente chega... Porra, louco. Mano, o Sonic Classic é tão mais gostoso de controlar nesse jogo do que no Sonic Forces. Eu não sei explicar, velho. Que porra que aconteceu com aquele jogo, mano. Valeu, Vinícius e João Xavier e Saks. Obrigado pelas coquinhas aí, meu gente. Eu não sei explicar o que aconteceu no meio do caminho, velho. Mas Sonic Forces, velho. O Sonic Classic é muito lixo que eu controlava. Crash Bandicoot? A gente fez uma live dele já, Léo. Mas logo menos a gente faz, mano. Inclusive eu tenho que voltar. Opa, conseguiu um atalhozinho. Maravilha. Esse atalho é meio chato. Se acertar esse pulo é foda, mano. Já sobe aqui a colina na porra louca. Acho que a gente já vai terminar a fase dessa fase. Oh, Cacilda. Calma. Vamos subir de novo. Subiu. Espera. Agora vai. Mais um Red Ring. Maravilha, gente. Tá nos caminhos bons aqui pra pegar o Red Ring. Maravilha. Vamos continuar assim que o fluxo tá bom. Terminamos. Rapidinho, mano. Um minuto e meio de fase. Mas pelo menos é uma fase gostosa e com vários caminhos alternativos. Isso é maravilhoso. Android Pedro, muito obrigado pela coquinha aí. É, ele parece ser muito duro e lento, velho. Mano, parece bem a roda. É verdade. No Sonic Forces ele tá muito zoado. Tá muito estranho. Joga o Quest to Instant. Pode deixar, Goldick. Pode deixar, mano. Vai aparecer tanto no canal quanto aqui, mano. Sonic Riders? Com certeza, velho. Adoro esse jogo. Tô louco pra trazer pra vocês aqui, mano. Como ganha diamantes, Daniel? Não tenho certeza, cara. Eu acho que... Diamantes eu acho que são a parte paga aqui do canal, tá ligado? É como se fossem as donations mesmo. Mas com diamantes você pode fazer outras doações que vão como gemas e coisas. Não sei explicar. Mas, enfim. É basicamente assim, mano. Eu acho. O que a gente descobre aí juntos? Fala, Amy. Pelo menos não mudou agora. Uau, você parece mais jovem todos os dias. O que é o seu segredo? Valeu aí, Lucas Venanzi, pelas coquinhas, mano. Vai fazer 100% do jogo? A gente pode fazer restart, não nessa live. Porque o jogo, ele é curto, mas não é tão curto assim pra gente fazer em, tipo, duas horas e pouco. Mas daria pra gente fazer, sim, 100%. Vocês querem que eu faça 100% dele? Mesmo que seja mais de uma live? Quem quiser digitar um no chat. É, qualquer coisa pode já ir pro detonado. Porque isso aqui eu vou postar em partes no YouTube. Obviamente. Se você tá vendo no YouTube, você tá vendo em partes. Mas aí até lá a gente descobre se o jogo será 100% ou não. Valeu aí, ressurgente! Tamo junto! Valeu pelas coquinhas, mano! Super Smash Flash 2. Nunca pensei em trazer, mas já joguei. Sky Centauriary do Sonic Knuckles, gente. Maravilhosa essa fase em todos os sentidos. Já tomei o hit, porque sim. Mano, essa fase é simplesmente de tirar lágrimas, velho. A música dela, a estética... É tudo sensacional. Especialmente tem o Red Ring maravilhoso aqui. Eu quero o Super Sonic, mano. Quero fazer as coisas na porra louca com o Super Sonic no rabo, velho. É assim que a gente brinca. E essa fase tem muito caminho, velho. Eu realmente não lembro... Esse caminho de cima é meio chato de conseguir, mas acho que não tem o Red Ring lá não, tá ligado? Valeu, Radamantes! Obrigado! A galera quer ver 100%, hein? Gostei de ver, mano. De player! Obrigado, meu querido! Valeu aí pela coquinha, mano. Uou! Opa! Quando tiver aquele ícone lá atrás do Sonic caindo, é porque se você cair é morte, tá, mano? Não tem nada lá embaixo, então tomem cuidado. A gente pega tudo, já vai na porra louca. Pera aí. Opa! Falei, miseravelmente. Valeu de player, João Xavier. Muito obrigado pelas coquinhas, gente. Esse Sonic é muito gostoso de controlar. Não é igualzinho aos clássicos, mas ele é muito semelhante, velho. E ele não deixa de ser uma delícia, cara. Acho que eu vim certo, ó. Aqui tem o caminhozinho do Spin Dash. Opa! Foi ruim. Pronto. GG. Vou tentar pegar mais... Ah, aqui tem que ir por cima pra pegar o Red Ring! Foi! Aqui tem que ir por cima também. Essa plataforma é extremamente pequena. Ó, GG, velho. Vai me dar um tiro, seu cruxo. Despediu. Porque eu vou tentar ir por cima também. Mas eu acho que o Red Ring tem embaixo. Se eu não estou enganado. Aqui por cima é só um atalho, velho. Tem o Red Ring pra tudo quanto é caminho, velho. Não tem um caminho só pra pegar todos. Valeu, Dentro da Depressão. Samekish. E... Droid Pedro, obrigado. Obrigado, gente. O Mogueco também. Muito obrigado pelas coquinhas, velho. Vocês estão alucinadamente fodas hoje, gente. A gente tá arregaçando aí, velho. Valeu, gente. Opa! Quase deu ruim. Porque eu vou esperar a nuvem, porque... Porque sim, velho. Não deveria ter esperado a nuvem, mas tudo bem. Pelo menos aqui a gente não morre. Vou tentar não morrer, porque... Daí já é Rank S garantido em mais uma fase, né? Só morrer... Ah, eu adoro essa parte aqui. Esses pulinhos alucinantes. Uh! Foi. O final é a parte mais troca dessa fase. O final é de longe a parte mais troca. Tem que tomar muito cuidado, velho. Não sempre me sacaneia, cara. Que foda. E a gente já tá nele, inclusive. Quase nele. A parte que você corre, tá ligado? Lá pro Death Reaction. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um Red Ring em cada caminho, ó. Repara. A gente vai pegar um. Aí, ó. Tem três. Tem um em cada caminho, velho. Tem muito Red Ring. Tá vendo? Olha como a fase é bem mais... Bem mais longa, velho. Naturalmente. Três minutos de fase. Sonic Force, se eu for um lixo na fase, eu termino em um minuto e dois, velho. É foda, mano. Sonic Force nem é jogo. Desculpa. Eu não consegui gostar muito de Sonic Force, tá ligado? Obrigado, Valmir, Pamô e Renatinho. Valeu. Tamo junto. Vocês são fodas. Vamos infartar o Gabs e o Sejão. Vocês estão indo bem pra caralho, velho. Vocês estão prosseguindo bem pra caralho pra fazer isso. Beleza. Agora a gente vem com... Primeiro vamos pintar o cenário, porque sim, né? Quem que a gente salva aqui? É o Knuckles? É o Knuckles, ó. O Knuckles já apareceu aí. Safadinho. Beleza. Ó, abrimos... Ah, dá pra gente abrir música também. O que é mais legal é que a gente pode fazer essas músicas tocarem nas fases que a gente joga. Isso é muito foda. Isso faz falta nos jogos de hoje do Sonic. Vamos no Playstation, porque a música dessa fase aqui é maravilhosa do mesmo jeito. Obrigado aí, Vinícius, pelas coquinhas. Sonic Force podia ser assim. Podia. O Sonic Force, eles poderiam não reaproveitar tanta coisa que deu certo. Eles poderiam inovar. Eu gosto de inovação, tá ligado? Eles reaproveitaram metade do jogo, velho. Green Hill, Chemical Plant, Death Egg. Porra, já tudo apareceu. Os chefes, mano. A mesma coisa, porra. Tanta coisa boa no universo do Sonic. Eu espero ficar reaproveitando a mesma coisa muitas vezes. Aí, perna graça. Amo essa fase. Não sei se consideraria como minha fase favorita, mas uma delas com certeza. Se a gente vem por cima. E eu já joguei tantas vezes essa fase que eu acho que eu decorei os atalhos dela, tá ligado? Ela é muito foda. Valeu, Sonic, Tower Hog, Rupinas, Thiago. Entendi. Bom, vamos torcer pra não dar merda dessa vez, né? Porque, se não, pode tocar a música do Faustão aí, velho. Isso é louco, mano. Tá vendo? Agora o bicho vai pegar. Agora a gente não brinca o serviço. Agora a gente pode admirar a perfeição dessa fase maravilhosa. Se eu não travar em cima dessa plataforma de novo. Eu acho que quando o Sonic parou, ele travou porque ele ficou muito tempo parado, tá ligado? Ele não foi muito saco. Opa! Quero esse Red Ring. Gosto, inclusive, quero. Muito obrigado. Opa! Caminho secreto ali atrás, hein? Toma cuidado pra chegar nele, velho. Dá pra chegar nele na porra louca, mas eu prefiro não arriscar muito porque... Como eu tô visando os Rank S aqui, a gente tem que estar dando uma metade. Eu prefiro ir no save, mano. Porque eu só tenho esse jogo no Xbox. Eita! Porra! O que é isso aqui? Pior que não dá nem pra pegar aquele Red Ring já. Já foi pro saco. Porque os inimigos não voltam esses aí, se não me engano. Ou voltam. Não, eles não voltam não. O legal é que dá pra vocês explorar a fase, mano. Isso é legal pra caralho. Vambora, vambora, vambora. Deixa o Red Ring pra lá, depois a gente perde. Não tem sabendo. Olha essa Decidona. Olha esse Drift, mano. Você ainda acha que o Mario é o rei do Drift, mano? O Mario Kart, né? Não, não é? É Sonic. Isso é uma história, maluco. Aqui a gente vem. Pula. Pula aqui também. Homem e ataque. Homem e ataque aqui pra passar. E aqui a gente vem exatamente por cima. Acho que eu fiz a rota certinha. Perfeita aqui da perfeição. Exatamente, exatamente. Pegamos aqui. Estamos com 12 vidas, então... Nossa situação tá... É. É melhor eu ficar quieto, né, gente? É melhor eu ficar quietinho, porque senão... Já viu, né? O jogo, ele sabe que a gente tá falando dele. E aí ele trola. Então eu vou ficar quietinho. Eu nunca vim pra essa rota aqui, na verdade. É a primeira vez que eu tô fazendo essa rota aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo essa rota em toda a minha vida. Vou mudar esses robôs aqui, pelo voer. Valeu as sassaks pelas coquinhas, mano. Tudo bem, a gente perdeu dois Red Ring, mas pelo menos eu sei onde ele está. Aqui, ó. Atalho.exem. Esse aqui você tem que ser muito ligeiro pra pegar, senão fodeu. Exatamente assim. Aqui você pula no ar e dá um Homem e ataque aqui, ó. O importante é você pegar o Red Ring de novo, tá ligado? Bom, aqui provavelmente a gente vai pegar o Red Ring A e o Red Ring B, mas não tem problema. Não tem problema nem um! Baixo aqui. Aqui toma cuidado, não dá o bagulho com muita excelência não. Obrigado aí, Vinicius, pelas coquinhas. Caralho, mano. A gente tá bugado pra caralho aqui, mano. Pra que pariu? Eu vou voltar porque tem... Tem um atalhozinho maroto aqui, ó. Eu adoro esse atalho e ele... Oxi! Cadê o robô que viria pra cá? Ele já ativou? Ah, tem que ativar isso aqui primeiro, caralho. Sou otário! Obrigado aí, Renatinho Tavares e Ressurgente. Valeu mesmo, gente. Valeu pelas coquinhas. São fotos. A gente já tá no final da fase aqui. Pelo menos essas fases foram maiores, né, mano? Três minutos e pouco. O maior do que todas as fases juntas no Sonic Forces, né? Tá, parei. Chega de falar do Sonic Forces, né? Tem gente que gosta desse jogo e não tem nada de errado nisso, mas... Pra mim não rolou, né? Hiro de Baraki, obrigado aí, mano. Já chegamos no final aqui, ó. GG. Obrigado aí pelas coquinhas também, Dante da Depressão. Acho que foi Rank B ainda, mano. Não foi nem A. Ah, foi A, sim. Ok. Se a gente não morresse, aí a gente consiga Rank A. O que será que o Gavis achou de Sonic Mania? Cara, amei aquele jogo, velho. Aquele jogo é um dos melhores jogos de todos os tempos, velho. Sem mais. Você disse bad? Maravilha, Knuckles tá salvo. Obrigado pela ajuda. Não que eu precisava, mas é bom ter minha sanção. Exibido do caralho. Exibido do caralho. Então tá, né? Ok. Ah, detalhe, galera. Vira e mexe, quando você fala, você pode interagir com esses personagens que você salva, que eles vão estar sempre aí. Você interage... Tá, deixa eu ver se tá bom. Beleza, beleza. Se você interagir com eles, vira e mexe, eles te dão algumas dicas sobre os Rod Rings da fase. Tá vendo? Tá vendo? Ele vai dando dicas sobre as fases, então isso é bem legal. Então... Tchau. A CIDADE NO BRASIL